Eu gostaria de saudar a todos, ao Presidente da Casa, a todos os vereadores e a todos os presentes, em especial ao Padre Chico que está aqui, que além de padre da nossa matriz, é uma senhora dos remédios, é uma pessoa muito benquista na cidade, eu particularmente gosto da forma com que ele faz, efetua as pregações, as missas, é uma pessoa, acima de tudo, amiga das pessoas que eu procuro. O Gustavo Botocosta, o doutor Gustavo, que também está empenhado lá e que me procurou, e o Gilson Hobbes, que é amigo nosso há muitos anos, que é Presidente da Comissão dessa Reforma da Matriz. E a gente gostaria de dizer assim, que essa reforma, ela é importante para a Alcábia, é importante para a comunidade católica e faz parte da história do município. Eu, particularmente, padre, estou contribuindo lá, com a minha bota à parte, não como político, não para fazer política, não para fazer qualquer tipo de demagogia, eu estou contribuindo porque eu sou católico e é uma obrigação dos católicos, uma obrigação nossa, como cristãos, como católicos, contribuir com a igreja, contribuir com o templo que, na verdade, é a nossa história na Alcábia. E vocês estão de parabéns porque a gente sabe que todo o telhado, todo o sistema hidráulico, de infraestrutura, é uma construção antiga e que agora precisa, depois de quase 60 anos, de toda uma remodelação, de uma estrutura, de uma modernização da sua parte elétrica, que são concepções diferentes de quando foram executados naquela época. E a gente tem os benfeitores de Alcábia que construíram aquela igreja, com o pai do ex-vereador Inácio Mircos, na época, e tantas outras pessoas que contribuíram. Então, é uma obrigação nossa e a Câmara dá esse respaldo jurídico de utilidade pública, porque nós entendemos que é importante para vocês, porque a igreja precisa não só para a construção, mas necessita também para a manutenção de toda essa despesa. A gente que tem uma casa, a casa da gente, que você paga uma funcionária, paga uma empregada doméstica, às vezes é preciso de uma dialista, tantas despesas que tem, e você imagina dali uma igreja daquele tamanho, daquela magnitude, quantas despesas você não tem mensalmente de custos ali, que são custos fixos e que não tem como você modificar. Então, para nós, não necessitava nem de um agradecimento do padre, do Gustavo, do Gilson, para com os vereadores, porque nós fizemos com a maior boa vontade, demorou um pouquinho, mas a gente viabilizou. Todos os vereadores aqui foram unânimes, não é, Ismael? Ismael também fez um projeto importante do dia da padroeira, concedendo aquele feriado. Eu acho que é importante isso. E muita gente contesta, às vezes, porque as pessoas hoje, a gente sente que as pessoas estão insensíveis a todas as demandas que implica em organizações que defendem a família. A gente está vendo no Congresso Nacional coisas absurdas. E que qualquer coisa que você fale para defender a família, ah, não, esse cara é preconceituoso, o cara é reacionário, esse cara não tem, não pode falar o que está falando. Então, pelo andar da carruagem, a gente vê que daqui uns dias, vereador Adriano, você que é mãe também, você defender a família, é perigoso você ser queimado vivo. Daqui uns dias vão jogar aos leões, as pessoas que defendem a família. E a gente vê que toda essa degradação que existe dos valores, que existe da segurança pública, se quer recursos para a segurança pública, e hoje, se a gente for na delegacia aqui de Aralcária, ou qualquer delegacia do Paraná, ou do Brasil, o doutor Gustavo, que trabalha também com essa área criminal, sabe muito bem disso. Tem os mandatos de prisão, em que muitas vezes a polícia sabe que aquele bandido está solto, sabe o seu paradeiro, e não pode cumprir, porque não tem lugar para colocar os bandidos presos. E se a gente construir mais, São Paulo adotou o sistema de se construir penitenciárias, e se constrói penitenciárias, e se constrói penitenciária, se espalhou penitenciária para o interior de São Paulo inteiro, e não vence, e as cadeias cada vez mais cheias, por quê? Porque não adianta você trabalhar no efeito, e na causa ninguém está trabalhando, que é essa degradação que existe aí familiar, que é pequenos furtos, e pequenas coisas que não são punidas, em que essas pessoas depois passam a exercer o crime de uma forma muito mais contundente do que quando iniciou aquele crime. Os crimes de colarão branco, que também não são punidos, e que se dá um mau exemplo para a população e para a comunidade. Então, eu acredito assim, nós temos que ser reacionários, sim. De que forma? Voltar à religião, voltar a frequentar com mais a suilidade as igrejas, não só as igrejas católicas, mas todas as igrejas, todas as religiões, que pregam e que propagam esses valores que são importantes. Então, dessa forma, a gente gostaria de dizer a importância que tem a religião no ser humano. E de dizer também o que está acontecendo hoje é essencialmente a falta de religião, a falta de Deus no coração. As pessoas abrem o vidro do carro e atiram em uma pessoa porque simplesmente levou uma fechada no trânsito, matam por causa de coisas banais, e a gente sabe que isso aí é uma crescente. E a gente que tem filhos, sempre há preocupação. só fica sossegado quando o filho volta para casa, bate a porta que já chegou e que está tudo ok. Agora, quando está lá fora, é só rezando e pedindo a Deus que faça proteção, porque todos nós estamos expostos. Então, essa é uma coisa importante e a gente tem que realmente incentivar, tem que ajudar as igrejas, ajudar os sacerdotes, porque são pessoas que têm essa missão. e muito se critica também, os padres, muitos se criticam, pastores, muitos se criticam, mas ninguém quer ir lá e fazer o que eles estão fazendo, porque é uma renúncia muito grande, é uma caminhada muito difícil e que nós, na verdade, às vezes criticando, nós que eu falo sociedade critica, mas não vê que quando nós tínhamos muito mais religiões funcionando e que era muito mais ativo a participação das pessoas, das famílias, se existia muito menos desgraça do que existe hoje. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus abençoe, esse trabalho que vocês estão fazendo, que talvez os homens não saibam agradecer, mas com certeza vocês terão um agradecimento devido. Eu gostaria também de agradecer o convite do CIFAR, que está convidando todos os vereadores do Poder Legislativo Municipal para um café da tarde na sede da entidade, que ocorrerá no dia 24 de maio, na terça-feira, com início às 16 horas. Então, assinam o Júlio Teresca Barbosa, que é o presidente, e o Sérgio Salvador Mósson, que é o secretário de Finanças e Administração. Nós estaríamos lá porque achamos também importante a participação dos sindicatos, ninguém é dono da verdade, por isso a gente tem que sentar e discutir. Outra questão também desse projeto de lei, que eu pediria para os vereadores, quem veio aqui na exposição do CISMAR, das reivindicações do Magistério, está a reivindicação também que o projeto de auxílio alimentação foi feito um projeto pelo Executivo. Está aqui, fica instituído o auxílio alimentação para os funcionários públicos do município. Auxílio alimentação. O que nós fizemos? Uma emenda, simplesmente dizendo assim, fica instituído o vale alimentação e ou refeição. Qual é o objetivo disso? Quem vem de Curitiba, ou quem está aqui, ou nessa vida moderna, que às vezes não tem tempo de ir em casa para almoçar, ele pode utilizar o vale para comprar nos restaurantes do município. E da forma que está colocado, se compra só nos supermercados. E pelo fato até, dos supermercados maiores terem uma estrutura maior, você acaba comprando nos supermercados que são maiores, e os pequenos comerciantes, os restaurantes, ficam a ver navios. a não ser alguns restaurantes que no contrato social consta lá, como fornecimento de alimentação, podem vender. Mas os restaurantes, especificamente, não podem vender, não podem fornecer, e a pessoa que às vezes quer pegar o seu vale, dar almoçar e pagar com o vale, não pode. Então, na verdade, o que nós fizemos... O senhor Petscher tem dois minutos para comer. Muito obrigado. Então, o que nós fizemos com o vereador Clodoaldo foi simplesmente colocar auxílio alimentação, incluir não só refeição, mas ou alimentação. Pode ser um ou pode ser outro. Nós ligamos na BIC, que é aquela operadora que funcionava anteriormente, não sei se funciona ainda, se ela, todos os locais que a gente faz, a gente pode também fazer com que isso funcione das duas maneiras. A resposta do procurador do município diz assim, que nós estamos alterando a natureza jurídica, passando de auxílio alimentação para vale alimentação. E não tem nada a ver com vale. Aqui no nosso projeto é auxílio também alimentação e ou refeição. Não tem essa palavra vale alimentação. Então, não tem o porquê de não ser votado isso aqui, porque não vai alterar em termos de recursos do município, não altera nada. Não altera a folha de pagamento, não altera nada. Simplesmente dá ao funcionário uma opção a mais de escolher comer num restaurante para comprar tão. Só isso que nós queremos. Então, não há motivo para esse veto. e se a prefeitura tivesse interessada realmente em mudar, poderíamos dizer o seguinte, ó, nós estamos vetando, mas já estamos encaminhando um projeto para fazer a correção. E isso não está acontecendo. Então, eu acho que não tem motivo para vetar um projeto desse. Eu acho que é simplesmente porque talvez os autores não agradam tanto a administração, mas vai desagradar e vai prejudicar a maioria dos funcionários. Então, pediria aí aos vereadores que contribuíssem com o seu voto. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.